Para tudo, porque hoje rolou uma venda histórica de uma skin de CS que ultrapassou 300 mil reais. É, mano, as skins CS estão ficando caras. Enquanto diversos marketplaces estão fechados em manutenção para se adaptar ao novo sistema de envio de skins, né, de API, de trades, o mercado de skins da China, o Buff163, já tá lá na frente, já tá funcionando normalmente e já tá rolando vendas insanas aqui de skins. Olha só o que acabou de rolar, tá? Alp Gangneer com o menor float do mundo, vendida por 73.273 dólares, como foi tuitado agora pelo Casey, o antigo dono da Gangneer Top 1 do mundo. Essa transação, se a gente caçar aqui no Buff, a gente vai encontrar, porque ela rolou agora há pouco, literalmente algumas horas atrás. E eu já vou fazer isso, mas calma antes, deixa eu só explicar se você não entendeu qual que é a skin, o que acaba de acontecer. É essa skin aqui que acabou de ser vendida, ela não é tão famosa assim, igual a Dragon Lore Top 1 do mundo, por exemplo, mas ela é tão rara quanto, se não mais rara até. Essa daqui que é uma Gangneer com quatro zeros depois do ponto, tem um adesivo muito legal no scope, que é o Quechand de Krakow 2017, e ela tem o menor float do mundo entre todas as Gangneers. Ela por muito tempo estava listada em marketplaces perto ali de 100 mil dólares. Mas pelo que eu me lembro, até porque eu já conversei com o antigo dono dessa skin, ele aceitava algo perto de 80 mil dólares pra vendê-la. Essa daqui, que é inclusive a única Gangneer com quatro zeros depois do ponto que existe no mundo. Criada pelo Sparkles dois anos atrás e agora que vendeu por esse preço aí de 370 mil reais, será que o Sparkles vai tentar criar uma nova Top 1? Tchau, tchau. E bom, tô curioso pra descobrir aqui essa venda, então eu vim aqui nas vendas recentes de Gangneers do Buff e aparentemente já assumiu o histórico, mas não é possível que não ficou aqui registrado pelo menos alguma coisa... É, não ficou nada registrado, então quem viu, viu, mas quem não viu, não viu. Pra ter certeza que ele realmente vendeu, deixa eu entrar no perfil dele aqui e vamos ver se a Gangneer não tá mais aqui, mas, ó, realmente já ia ter vindo direto pra Gangneer, não tá mais no inventário dele. Eu acho que essa venda é real, acho que o cara não ia ficar inventando historinha. Acontece de às vezes as vendas não serem registradas no Buff, tá? Buga várias e várias vezes. Eu já comprei ou vendi skins e bugou a transação, simplesmente não apareceu. Ou ela pode ter aparecido antes de ter rolado essa última venda aqui que aparece, né? Mas pelo que eu tô vendo, não, porque ela foi vendida no dia 6, né, e nem registrou então a venda. Eu acho que o Buff tá completamente bugado. Se bobear, o cara ainda nem recebeu o saldo dele, tá? Mas, ó, vindo aqui no ranking de float do Buff, essa skin, ela já não tá mais listada pra venda, ela realmente tava listada pra venda. Ela tá em trade lock, ó, já apareceu uma mensagenzinha vermelha aqui mostrando que ela tá em trade lock. Então, a venda real só não foi realmente registrada aqui no Buff. E eu acho que essa venda é muito interessante, a gente pegando o dólar a quase 5,10 aqui no dia de hoje, 5,7, tá dando 371 mil reais o valor total da skin, teria 2,5% de taxa, ou 1% se o cara tiver um cupom lá do Buff. Outra coisa que é interessante a respeito dessa venda é que dá pra gente um pouco mais de noção quanto que valem essas skins high tiers com o menor float do mundo, né? Uma gangue normal hoje você consegue comprar perto ali de 60 mil reais, enquanto que a top 1 do mundo você precisa gastar 300 mil a mais, né? Um overpay alto, não é o dobro, não é o triplo, é muito, muito, muito mais, né? São, tipo, 6 vezes mais. Isso dá 500% de overpay, cara. Então, assim, eu já pensei também em negociar essas skins algumas vezes. Eu já negociei no passado com esse case aí. A faca talon que ele tinha, uma talon Blue Jane muito linda, mas eu não comprei. E aí ele acabou me oferecendo essa gangue muito tempo atrás que eu falei, mano, não é possível, 80 mil dólares nisso. Eu tava mais interessado na faca dele mesmo, que era essa talon aqui, 241, tá? Mas eu achei o float dela um pouquinho alto pra talon, não sei. Eu acho que ficou um pouquinho alto demais e aí acabei não querendo fazer negócio. Mas essa gangueira ele tá tentando vender há muito, mas muito tempo. E eu achei que ela realmente venderia pelos 80 mil dólares que ele queria. 100k dólar pra mim era exagero. Acabou ficando aí no meio termo, né? 73 mil dólares, um preço muito, muito, muito bom. Se eu tiver que chutar quanto que ele pagou, eu diria que entre 50 e 60 mil dólares, tá? Eu acho que ele comprou diretamente do Sparkles quando ele fez um contrato de troca e craftou esse skin aqui. Inclusive eu queria até rever como é que foi esse contrato de troca do Sparkles pra pegar a Gangneer Top 1 do mundo. Eu me interesso muito pelos contratos e tal, as coisas do tipo. E ó, vamos lá. Ó, então, mano, eu acho que esse contrato daqui que ele fez, tá? Foi um dos mais épicos da história do canal dele. 4 zeros depois do ponto, que é um float muito forte, né? Depois pra ser batida difícil. E ó, tem uma Negev Mjolnir ali só, que é a skin necessária pra ter a chance de craftar a Gangneer. O cara realmente fez um contrato que tinha baixa porcentagem de chance e muito, muito, muito lucro em potencial. Então, lá vai ele. Já prevendo que ia dar scoutzinha que não vale nada, mas olha o que esse cara fez, mano. Isso é louco, mano. Eu ia ficar muito feliz de ver isso na minha tela. 10% de chance, galera, porque é uma skin em 10, tá ligado? Tá maluco, o cara fez história nesse vídeo aí. Ninguém conseguiu até hoje craftar uma com um float menor, velho. Eu não tenho certeza por quanto que ele vendeu, eu não tava acompanhando na época que ele anunciou ela. Mas o... não é nem pelo dinheiro, né, mano? O cara ficou emocionado mesmo, porque demora às vezes semanas ou meses indo atrás de skins e tal. Tipo, fazendo missões, né? Top, mano, top. O cara tava até com lencinha ali já preparado. Cê é louco, cê é louco. Vou até dar like nesse vídeo aqui. Muito top, mano, muito top. E bom, o que eu não consigo compreender até hoje é por que a galera acha que a Dragon Lore é até mais rara e mais cara do que a Gangneer. Porque se a gente for analisar aqui essa skin, na verdade, ela deveria valer até mais do que a Dragon Lore top 1 do mundo. Eu digo isso porque quando a gente busca Gangneer aqui no CS Float, né, a gente tem 3.375 itens. Enquanto que na mesma data base, se a gente procura por Dragon Lore, vai carregar aqui pra gente, a quantidade são 6.587 itens. A Dragon Lore é um item muito menos raro do que a Gangneer. Assim, na minha opinião, pessoal, eu acho que a Dragon Lore top 1 do mundo vale também na casa de 70 a 80 mil dólares. Ainda mais por ter 4 zeros depois do ponto, seguido de um 1 no final. Fica mais difícil ainda de bater, né? Só que enquanto Dragon Lore com 4 zeros depois do ponto já foram dropadas algumas, 7 pra ser exato, a Gangneer top 1 do mundo é a única que foi dropada até hoje com 4 zeros depois do ponto. O que faz ela se tornar ainda mais rara, digamos assim. E, boa, não tenho dúvidas que depois dessa notícia aí, o Sparkles vai começar a cozinhar também um contrato pra uma Gangneer top 1 do mundo. E, olha, esse mundo de skins top 1 do mundo eu acho muito arriscado. E é por isso que eu nunca entrei nele até hoje, porque, pensa comigo, o colecionador que acabou de comprar essa Gangneer tá realmente bem preocupado, tá, com, tipo assim, o Sparkles Craftar uma nova top 1 e a dele desvalorizar. Isso é um negócio meio triste, meio sad. Eu não gostaria de ficar fazendo parte desse mundo de skins top 1 do mundo. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Que notícia louca? 370 mil reais, as skins CS continuam valendo uma nota. É isso aí, tamo junto. Falou.